MÚSICA 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 Nasce por a escuridão, deixa que este novo dia Se faça realidade Tristei a luz, caminhe a luz E se tornarás amor Tristei a luz, caminhe a luz E se tornarás amor Cristo é a luz, caminhe a luz E se tornarás amor Cristo é a luz, caminhe a luz E se tornarás amor Minha alma já te vê Vai-te Vai, então, meu controle, da minha alma Deixa eu ver a dito, tipo, o meu marco Compartilhete, despertarei, pra curar Que não haja, não, que não haja tempo a ver Podemos cantar todos? Amém? Pai, tome o controle da minha alma Deixe a glória aqui contigo uma vez Compartilhe, despertar, despertar em mim Agora, vem, rei de todas as luzes Não se for a escuridão, deixando esse novo dia Nascer em mim Vem, rei de todas as luzes Não se for a escuridão, deixando esse novo dia Enquanto a realidade Vem, rei de todas as luzes Não se for a escuridão, deixando esse novo dia Vem, rei de todas as luzes 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 Estreia a luz, caminha a luz E se tornarás a luz Esta é a promessa da estrela da manhã E tu és de amanhã Vem, rei de todas as luzes Levanta-te, estradece Porque vem, rei de todas as luzes Porque vem, rei de todas as luzes Estreia a luz, caminha a luz Caminha a luz Caminha a luz Vem, rei de todas as luzes Estreia a luz, caminha a luz E se tornarás a luz Aleluia! Deus seja louvado! Amém! Amém! Amém!